Olha a quantidade de gente que tá entrando no meu perfil. Isso daqui, ó, foram nos últimos minutos. Oi, qual é você? Meu nome é Henrique e esse vídeo vai ser exclusivamente para três tipos de pessoas. Para aquela pessoa que sonha em ser influenciador, mas sente que quando a galera chega no perfil e não dá moral, e aí ela meio que não segue e tem dificuldade de crescer o perfil por conta disso, é a pessoa que tem loja online e quer passar credibilidade para o cliente, porque quando alguém chega para comprar uma coisa na loja online, no Instagram, a primeira coisa que ela olha é o número de seguidor. E o terceiro tipo de pessoa, que é a pessoa que quer vender infopoduto dentro da internet, vender curso, vender alguma coisa. E, pô, ter um número alto de seguidores também passa aquela credibilidade e confiança para quem vê o feed dela. E se você tiver 10 mil seguidores, ou perto disso, melhor ainda, porque você pode comprar seguidores, bater os 10 mil e ter o arrasto para cima, que facilita a vida muito. Nesse vídeo eu vou mostrar como é que você faz para comprar seguidores brasileiros de uma forma segura. E por que faz toda a diferença brasileiros? Porque muita gente entra no perfil e ainda clica para ver os seguidores, e aí quando vê que é um monte de gente com barba e nome árabe, vão falar, pô, compor seguidor. Então a gente quer comprar e meio que disfarçar aqui que compor, e eu vou mostrar para você cada detalhe, cada passo de como você faz para comprar seguidores de uma forma segura, sem precisar ter medo, sem perder o seu dinheiro, e recebendo um serviço, sim, de qualidade. O site que eu vou usar para comprar seguidores nesse vídeo vai ser esse site aqui, chamado Audiência Grand. Bom, o site é novo, eu já testei ele algumas vezes aqui nesse canal, mas, bom, é um dos sites com melhores preços que eu achei, que a partir de R$50 você já pode comprar seguidores. Então se você quer crescer o seu perfil e quer comprar seguidores naquele precinho, para ajudar a sua conta a crescer, preste atenção nesse vídeo, que eu vou te mostrar cada detalhe. Bom, eu vou comprar para o meu perfil, né? Eu estou com 42 mil seguidores, quero chegar aos 45, vou comprar 3 mil, e vou mostrar no meu próprio perfil eu comprando seguidores. Então bora lá para a tela do meu celular. Então, bom, o site que a gente vai estar usando nesse vídeo é um site chamado Audiência Grand. Ele é totalmente seguro, eu já comprei aqui, então não precisa ter medo, você não vai perder sua conta, nada vai acontecer com ela, porque eles não pedem a sua senha, só pedem que o seu perfil esteja aberto. Se você quiser ver mais sobre o site em detalhes, é só você abrir o site, vai estar aqui na descrição, você pode ler tudo. Então é bem simples, que nem a maioria dos sites que eu gravei aqui. Você escolhe quantos seguidores você quer comprar, você preenche o formulário com o seu arroba, o quanto você comprou e o seu e-mail, não precisa ser o e-mail do Instagram, pode ser qualquer e-mail, é só que eles verificarem se a compra foi de fato efetuada e fazer o pagamento. Então eu vou comprar 3 mil aqui para a minha conta, então eu estava querendo chegar aos 45 mil. Bom, como eu falei, seguidores brasileiros. Então se a galera clicar em cima para ver, não vai ser seguidor árabe, e bom, ninguém vai perceber que você comprou seguidor. Inclusive, se você quiser ganhar seguidor, comenta aqui embaixo o seu perfil, o porquê você quer ganhar, que também várias vezes eu pego inscritos de esse canal e compro seguidor para quem comenta nos meus vídeos. Então comenta aqui embaixo, segue os amiguinhos, vê o trabalho dele, mostra o seu trabalho, fala o que você faz aqui embaixo, porque talvez alguém se interesse no seu perfil, e aqui você ganha seguidor também. Mas enfim, se vale a pena comprar seguidor, foi o que eu falei para vocês. As pessoas vão entrar no seu perfil, quanto mais seguidores você tiver, mais moral elas vão dar para o seu perfil. Mais credibilidade, mais autoridade. Então basicamente o seu Instagram serve como cartão de visita, como vitrine para as pessoas olharem o seu produto, o seu trabalho, e a partir disso elas decidem se elas vão te seguir ou não, principalmente se elas acharem que você sabe do que você está falando. Por mais que você tenha pouco conteúdo, se tiver muito seguidor, já passa aquela credibilidade. Bom, a gente encontra pacotes a partir de 50 seguidores. Então a partir de 50 seguidores, você consegue comprar aí 500 seguidores. Eu vou pegar o pacote de 3 mil aqui. Eu estou com 42 mil, eu quero bater 45. Vou clicar em comprar. Bom, esse é o perfil que eu vou estar usando, que é o meu perfil, Henrique.7, você pode me seguir lá. Vou preencher aqui o meu e-mail e vou preencher o meu WhatsApp, editora, com alguém no meu WhatsApp. Bom, acabei de confirmar. 3 mil seguidores, 252 reais. Já abriu aqui a plataforma de pagamento, que é uma plataforma chamada Perfect Pay. Ela é segura, você pode pagar via cartão de crédito ou boleto, se for cartão. Eles vão verificar automaticamente, se for boleto vai ter que esperar compensar. Vou colocar o número do meu cartão aqui, que é do meu cartão, meu Nubank. Vou pegar o meu Nubankzinho aqui. Fala aí se eu achei Nubank. Tem essa capinha aqui, ó. Fiz mal bonito. Vou preencher os dados do meu cartão aqui e vou finalizar a compra. Editora, corta aí. Bom, acabei de efetuar a compra e automaticamente abre essa aba aqui, mostrando esse formulário pra você preencher os dados. Então, vou preencher nome, CPF, WhatsApp, arroba e e-mail. Lembrando que não precisa ser e-mail do seu Instagram, ninguém vai ter roubado nada do tipo. É só pra verificar na plataforma de pagamento se você realmente fez a compra. Então, vou preencher aqui nome, CPF, WhatsApp, meu arroba, meu e-mail. E aqui em mensagem eu vou falar. Comprei 3 mil seguidores. Gente, não precisa ter medo. Já comprei isso várias vezes. Acho que é o vigésimo vídeo que eu faço comprando. Boca dúvida, você pode me perguntar lá no meu Instagram. Bom, acabei de preencher. Vou apertar aqui em enviar. Automaticamente envia. Tá aí, gente. Acabei de comprar, já paguei, já envi. E agora? O que eu faço? Bom, agora é o seguinte. Você vai subir. Aqui no canto superior direito vai ter esses três tracinhos. Você aperta lá. Aperta em contato. Isso pra agilizar o seu serviço. E aqui você vem em contato via WhatsApp. Já vai abrir o chat lá no WhatsApp deles. Eu vou dar um boa noite aqui. Boa noite. Comprei 3 mil seguidores. E bom, agora é só aguardar. Bom, acabaram de me responder aqui. Demorou um pouco. Eu acho que porque hoje é domingo de eleição. Tô gravando isso aí dia 15 de novembro. Mas bom, basicamente o que eles falaram aqui. Pediram pra deixar o arroba. Pediram pra deixar um print do perfil. E mandar um e-mail de compra. Então eu vou deixar o meu e-mail aqui. Vou tirar um print do meu perfil antes. Isso é bem importante. Pra eles verem o seu perfil. E deixar o arroba. Que é pra basicamente uma dupla confirmação Que o perfil é seu. E tem que estar aberto. Então, tudo bem. Vou mandar. Vou lá tirar um print. Bom, esse é o meu perfil. Tá com 42 mil seguidores. Tirei um print. Vou lá. Vou mandar e-mail. Mandei o e-mail. Vou mandar agora o print. E o arroba. Arroba.bitinco.7 E bora esperar, né? Ponto. Agora é só esperar. E bora esperar caer os seguidores aqui. Quando começar a caer os seguidores aqui, Eu vou machucar vocês. E vou abrir os meus perfis pra gente ver. Porque não pode cair gente com o nome de árabe. Eles enfatizaram aqui que aguarda o seu atendimento. Se digitar o arroba errado ou o perfil errado, Eles já não vão refazer. Então, muito cuidado na hora de dar o seu perfil. Sensifique-se que é o perfil certo. Com o arroba certo. Tudo ok com a sua compra. Eremos liberar os seguidores agora. Bora olhar lá. Tô com 42 mil e 100. Bora esperar agora. Seu pedido foi processado com sucesso. Se seguidores já vem chegar a qualquer instante. Dois mil anos depois. Já se passaram alguns minutos Desde quando eu comprei os seguidores. E olha por isso daqui. Olha a quantidade de gente que tá entrando no meu perfil. Isso daqui, ó. Foram nos últimos minutos. Eu comecei esse vídeo com 42 mil e 100. Já tá com 42 mil e 200. E bom, tá entrando devagar. Mas tá entrando sim seguidores. E geralmente quando eu compro, entra bem mais rápido. Mas dá pra ver que é com o nome de gente brasileira. Olha aqui, Jennifer, Bruno. Tem bastante página também. Acho que eu vou fazer um vídeo depois explicando De onde vende os seguidores. E como é que eles entram na nossa conta. Mas dá pra ver que tá entrando sim, ó. Vários seguidores. Então bom, foi bem simples. Basicamente entrei no site. Escolhi o pacote. Botei os dados. Comprei, paguei. E já tá entrando na conta. Bom, eu não vou esperar entrar todos aqui. E mais depois vocês podem verificar aí o meu perfil. Deve ficar com em torno aí 45 mil seguidores. Henrique, tem perca de seguidores? Tem. Sempre tem uma pequena perca de seguidores. Mas também, se eu não me engano, nesse site eu vi que tem reposição. Então bom, vou deixar o link do site aqui embaixo. O nome é audio e o Instagram. Meu nome é Henrique. Eu espero ter ajudado você. E eu vejo você no próximo vídeo.